Hoje a gente vai descobrir o que o Catnap faz quando ele tá de folga, ou seja, quando ele não tá lá em Pop! Playtime 3 assombrando a gente, então bora lá! Oh no! You here? Você aqui, man? Gente, vamos levar esse cara de volta lá pro Pop! Playtime 3! É só você deixar aquele super like no vídeo, se inscreve, se você ainda não é inscrito, por favor, vamos lá! Em 3, 2, 1, deixa o like, se inscreve! Oi! Voltei! Oxi, você me deu um susto! Cheguei do além, galera, mas agora... Eu preferi o Catnap! Mas agora vamos pro vídeo! Olha a casa do Catnap! Gente, é bonita a casa dele! Tá dormindo, tá dormindo! Tá de boa, tá chovendo! E eu também faço isso na minha folga! Olha só! Um raio no pescoço dele! Será que ele ficou menos maluco, galera? Ou foi nesse dia que ele ficou maluco? Tu sabe que não tá chovendo ou tá brilhante demais pra tu enxergar, né? Por que que tu tá usando óculos de sol e segurando o guarda-chuva? Kiki-Kiki tem muito problema, por que que ele tá assim? É porque, deixa eu falar... Nos dias de sol, a gente também tem que usar... Na verdade, só no dia de sol a gente usa óculos e uma sombrinha, entendeu? Mas vamos ver a resposta dele! Será que ele é um vampiro e a gente não sabe? A gente espera não ter acordado você! Ah, oi, Hop! O Bobby Bear Hug! Kiki-Kiki que não leu a previsão do tempo, Chicken! Yeah, Bobby! Todo mundo já está aqui! Eu quero muito jogar o Super Sparta no Genesis do Catnap! É tipo uma mancha! É bem legal! Ele quer jogar videogame? Na casa do Catnap, que é o jogo chamado Genesis! Ah, não conheço! Ele falou mais ou menos isso! Vamos continuar! Sim, todo mundo já está aqui! Mas nós estamos tendo meio que um probleminha com o Catnap! Eita, será que ele não acordou até agora? É que ele é um gato! Gente, o Catnap virou um bebê? Nós não encontramos assim quando chegamos! E o medalhão dele está todo apagado! Gente, eu já entendi tudo! Eu entendi! Gente, eu entendi tudo! Pelo que eu entendi tudo, o Catnap, ele voltou a ser um gato normal, comumzinho! Por que, galera? Eu entendi essas coisas que tem no pescoço deles, na verdade, é o que transforma ele nessas coisas feias, senão eles são só animais bonitos! É, porque eles só são Smiling Creatures porque eles têm os colarzinhos! Talvez seja isso! Uhum! Ele está andando de quatro, me ando ao invés de falar, e ele está comendo do chão! O que é que é de errado nisso? Igual gato! Igual gato! Pera, pera, pera! Então, isso quer dizer que se nossos medalhos pararem de brilhar, a gente se torna em animais normais? Vem, vem! Baneiro! Não, nós temos que consertá-lo! Catnap não é nosso pet! Como que conserta isso? Boba está certo! Nós precisamos trazê-lo de volta! Ele é tão macio! Catnap, pare de agir assim! Qual é o problema? Ele parece adorável como sempre pra mim! Ah, mas pelo amor de Deus! Gente, eu acho que o Catnap, assim, ele é muito mais inofensivo do que na versão Smiling Creatures, porque todos os gatinhos são fofos! E querendo ou não, ele já acabou com a Playtime 3, então pode virar um gato! E falando em fofura, se você quiser ter o Catnap ou os outros Smiling Creatures de pelúcia, você encontra lá na nossa loja Guiju Toys! E como que faz? Primeiro comentário fixado! Você vai clicar e vai direto pra nossa loja Guiju Toys! Mas só clica quando o vídeo acabar! É isso aí, pessoal! E não esquece de quando for ver a nossa loja Guiju Toys, chama sua mãe e chama seu pai pra eles verem juntos e ver que é muito legal as pelúcias e fofinhas, tá? É isso aí! Mas agora vamos pro vídeo! Onde está nosso líder lá quando precisamos dele? Desculpa, gente! Eu fiquei meio distraído, por favor! Beleza, Quitter Crew? Catnap precisa do nosso ajuda pra voltar assim novamente! Boa! E aí vamos tentar consertar o medalhão dele quando ele estiver pronto! Por enquanto, vamos revezar pra ele não se machucar ou algo assim! Hum, desculpa! Gente, ele falou que eles têm que se revezar para cuidar do Catnap! Só que um gato, ele não precisa de cuidar do 24 horas! Mas é o Catnap, a gente não sabe como que ele é! Mas eu tenho coisas mais importantes do que ficar sendo babá de alguém da minha idade! É verdade! E eu tenho um afeto especial de Apple Bees que vence esta noite! Isso, eles querem fazer outras coisas! Ai, ele é tão fofinho! Gente, olha a carinha dele! Ah, bem! Todas as revistas diziam que o Spot era uma droga mesmo! Que isso? Tá tomando muito café! Você tá num instante! Só preciso resumir todo o meu trabalho nessa última página aí! Não, 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 não! Isso me leva a noite inteira pra terminar! Gente, o Catnap simplesmente, a cura dele, ele simplesmente queimou o computador do menino! Ele tava trabalhando tanto pra nada! Foi eu que trouxe o Catnap pra cá? Ele tá no time vermelho! Nada disso! Ele tá comigo no time azul! Vermelho! Azul! Vermelho! Azul! Querem pegar... Vamos cortar o Catnap, galera! Não! Beleza, Catnap! Agora a gente vai brincar de o chão em lava! Tudo que você tem que fazer é dar um pequeno pulinho! Observe! Não! O Catnap vai cair! Agora é sua vez! E mostre o que você tem! Ele é um gato! Ele é um gato! Ele vai conseguir! Catnap! Ele é um gato bebê! Tá aprendendo! Uhum! Catnap! Não! Ele é um gato típico! Olha só pra ele! Realmente foi o meu melhor trabalho até agora! Mas ainda tá faltando algo! Ah! Maquiaram o Catnap! Ele virou uma moça! Bom, e você, Catnap? Não ficaria? Não! Pronto! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Galera! O Catnap falou ou foi impressão minha? Ele falou não! Ah! Entendi não! Ah! Catnap! Você está arruinando o nosso trabalho! Ah! Catnap! É um gato! Eles esperam o quê nele? Eles querem que o Catnap se comporte como humano, mas ele não é um! Olha, ele tá bem tranquilinho! Esse deve ser o melhor bolo que eu já fiz! Uau! Essa pessoa também, Catnap? O que é isso? O que aconteceu? O quê? Gente! Catnap! Muito bem, meu gatinho pequenininho! Hora do banho! Banho em gato é horrível! O gato não bosta! O gato não bosta! Você sabe que isso não funciona em mim? E muito bem! Gente, a cara do Catnap é literalmente a cara do gatinho do Shrek! Aham! Tá todo mangles! Soltou! Ele tá voltando ao normal! O gato não pode fazer isso, Bobo? Voltou! Volta, volta, volta o veneno! Ele não tá gostando de nada disso! Não! É que porque gato é assim mesmo! Olha, me desculpa se eu estou sendo um pouco obsessivo, Catnap, mas eu não consigo! Você tá muito fofinho assim! Raiboso! Ah, minha bom gatinho! É você, não é? Catnap! Ah! Nossa! Arranhou ele! Galera, deu uma enunhada! Ele fala! Ele tava trolando! Tudo isso era uma trolagem? Ok, tá! Eu fingi que era um gato normal o tempo inteiro pra eu dormir o dia inteiro! Genial! Mas é claro, vocês e esses bobolão de coração grande pensaram que a gente tava em perigo e me manteram com vocês o dia inteiro, como sempre! Gente, eu consegui que isso! É assim de uma trolagem! Eu caí direitinho na trolagem do Catnap! Catnap é muito atentado! Se eu quisesse um dia de folga, era só ter dito a gente! Nós ficamos super preocupados! Ah, eu só fico feliz que você esteja bem! E... Desculpa por ter te arranhado! É, não se preocupa com isso! Não é como se você tivesse arrancado as minhas pernas ou algo assim! Bom saber que você estava fechando tempo todo o Catnap! Meu Deus! Sempre se lembra disso, salvar o seu trabalho! Olha só o Catnap tentando fugir das mãos do Chucky! O Chucky cortou a cauda do Catnap! Só que aí o Catnap, mãe, viu isso? O que é isso? Pegaram o... O que? Corpo! Gente, que nojo! Meu Deus, gente, Catnap, o mais bravo de todos está vencendo dos outros vilões! Aham, e olha só a boca dele! E agora estão tacando faca nele! Ele virou a carniça feia! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, como que eu... Chegou a mãe de todas! As minhas delights para dar... Não faz isso na pequena poma, né? Pequena poma, né? Dá um beijinho dela! Dá um beijinho dela! É isso! Mua! Mua! Beleza! E você... Ah, o que é isso? O Chucky é forte! Meu Deus, o Chucky foi lutar com a Miss Deloitte e esse outro cara encontrou quem? O Nightmare Huggy Wuggy! Boa! Todo mundo vingando... Ah! Tirou o bracinho da Miss Deloitte! Como que ela vai dar aula? Eu acho que a produção enganou a gente! Não tem nada de dar risada! Tem coisas muito estranhas acontecendo! É impossível não ficar em choque! Abismar! Abismar! Ah, o Dog Day chegou! O Dog Day só... O braço do Dog Day! Já blum! Eita, e agora? O que é esse? Meu Deus do céu, gente! Que loucura! Eu tô torcendo para os Pop e Blue Times, pois esses vilões, eles dão muito mais medo! Dão mesmo! E agora o Chuckyzinho tá tentando estar em cima do outro! Oh, já jogou ele pra baixo! Gente, o Chucky foi de arrasta pra cima, mas o Dog Day tá conseguindo se livrar dos vilões e aí o que for! Olha só, atacou fogo no Dog Day! Não precisa do Dog Day não! Meu Deus do céu, isso é muito doido! Mas se você quiser coisas menos doidas, tipo mais fofinhas... Aham, eu... Mais legais e divertidas! Legais e divertidas! Eu adoro! Se você quiser ter as pelúcias da Goju Toys, que são as pelúcias de Círculo Digital, Pop e Playtime e outros jogos incríveis, você pode ter aí na sua casa! É isso mesmo, galera! Clique no primeiro comentário fixado assim que o vídeo acabar, porque você vai pra a melhor loja de pelúcias do mundo! A Goju Toys! O que é mais legal? Vai com o autógrafo, meu irmão! Meu irmão, a Goju! Olha só, ele pegou a cabeça do... O Cat Nap e jogou... Dog Day! Meu Deus, a cabeça do Dog Day acabou de virar hambúrguer! Que horrível! E agora o bicho feio tá vindo! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Gente, Nightmare Huggy Wuggy não vai aguentar! Não vai mesmo, galera! E tem uma TV! O que será que tá passando? Arrancou a cabeça dele! Jogou a cabeça dentro da TV! Meu Deus do céu! E agora o Cat Nap tá mais gordinho? Ai, se esse... Meu Deus, só sobrou o corpo do Huggy Wuggy! Chegou! Oh, gente, quem é... É a Amanda EXZ! Aham, a Amanda EXZ mesmo! Oh! Meu Deus do céu! Oi, o que era isso? Eu não sei se é aquela coisa do mal! Era a cauda do Dog Day! Ai, agora chegou o It gigante pra lutar contra o Cat Nap! Quem vai vencer? Gente, o It colocou uns balões aí e estourou! E agora o Cat Nap acabou caindo no chão! Esmagado pelo It! Quem vai salvar os Pop Play Time? Ninguém! Ninguém vai salvar eles! Precisamos estar salvos! Não, ele tá conseguindo! Boa, boa, boa! Uou! Tirou o cérebro! Pô, meu cérebro! Se não tem cérebro, não tem vida! E voltou! Conseguiu! Gente, eu acho que quem vai ganhar vai ser o Cat Nap! Quem que é esse outro vilão feio que ele tá batendo? É aquela menina EXZ! É verdade! Aí chegou, gente, o Chuck e tá com o isqueiro! Jogou! Não! Acabou com a raça do Cat Nap! É o fim do Cat Nap! Cat Nap! Exatamente, gente! Pega fogo! Tá pegando fogo, bicho! Mas a Miss Delight tá que nem o Dog Day, só a parte de cima, mas o Jason não deixou barato, não! Ó, com o próprio bastão dela, ela acabou de arrastar pra cima e aí do nada chegou quem? O Cartoon Cat! Cartoon Cat! Não sei se você não viu, mas a Miss Delight jogou na cara do Cartoon Cat o bastão dela! Só que ele sobreviveu! Boa, boa! Ó! Não! Coitado do Hop! Por que ele fez isso? Picho feio! E ele colocou as garras para a Miss Delight! Boa! Isso é uma super batalha dos vilões contra os vilões de Copa Playtime! Arrancou a Miss Delight! Não sobrou nada dela! Coitado da Miss Delight, mas chegou a unicórnia! Chegou! Chegou a unicórnia! A Pop! A Craftcorn! 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 É isso aí! Craftcorn! E todos os outros Smiling Creators estão lutando com o Cartoon Cat! Então são vários pequenininhos contra um gato gigante! Boa, boa, boa! Eita! Mas simplesmente ele tá sendo esmagado! Não! Comido devorado! Coitado dos Smiling Creators! Eu não queria ter visto isso! E agora tá o nosso querido Dog Day! Todos os Smiling Creators estão voltando pra Toca! Fugindo para a cabeça do Dog Day! Dog Day voltou! Será que o Dog Day só consegue ter vida depois dos Smiling Creators entrar na pança dele? Olha, é uma boa pergunta! Será, galera? Será? Sim! Olha só agora! Nossa! Tirou, tirou, tirou! Esmagou! Meu Deus! O Cartoon Cat é muito forte! Devolou todo mundo! O Cartoon Cat do nada virou uma Melongue Leg! Verdade! Deixa eu falar! O cara ficou todo elástico! Isso tá errado! E ele tá comendo os outros! Meu Deus! E agora esse bicho sem pele! Quem é você? O que você quer contra os Pop Playtime? Nossa, esse bicho me lembrou um vilão que teve uns dois anos atrás e se chama o Homem da Janela! Talvez é o Homem da Janela mesmo! Lembra do Homem da Janela, galera? Não gostava do Homem da Janela, não! Não, ele dava medo! Dava medo! E agora o Cartoon Cat! O Cartoon Cat não! O Pop Playtime Catnap tá soltando uma fumacinha lá! Meu Deus! E agora pisou! Esse cara é bem menor! Eu também tô achando! Joga no chão! Não sobrou nada! O Cartoon Cat vai vencer! Mas quem que falou que tente não rir, gente? Eu tô abismada aqui! Eu também tô abismada! Até agora eu não soltei um risinho! Eu soltei vários risos! Mas não foi um nada engraçado! Olha só! O Cartoon Cat virou! Ele consegue virar o Cartoon Cat do avesso! Arrampou a cabeça do outro! Meu Deus do céu! É sério que ele era tão fácil de derrotar assim? Era só fazer isso, o Cartoon Cat virou simplesmente nada! É, mas ele consegue se consertar! Ele é tipo de Lego! É tipo de Lego! E pegou o outro! O meu devorou! Que horror! Meu Deus, galerinha! Que loucura! E voltou pra vida! Não, ele é estranho! O homem é feio! O homem é feio e estranho! Ele não é homem, ele é gato! É, mas olha quem tinha morrido lá no início! O Catnap normal! É, o pequenininho! E ele acabou de encontrar o Siren Head! O que será que vai acontecer? O Siren Head quer pisar no Catnapzinho! É porque o Siren Head é gigante, né? Então pra ele é fácil derrotar um Smiley Trigger tão pequenininho assim! Ele derrotou! É! Meu Deus, e agora tá soltando a buzina! Soltou o urro! Soltou o urro! O Catnap não está aguentando o urro não, galera! Não, ó! Parece que vai vomitar! Parece gato quando tá vomitando! Meu Deus! Os gatos aqui de casa ficam assim! Eita! Mas o Siren Head é muito grande! Como que vai derrotar o Siren Head? Ah, sei lá, né? Dá uma rasteira! Tem que trazer alguma coisa! Só o bafo não vai dar certo! Gente, ele caiu no chão! Ele caiu no chão! Ele caiu no chão! E agora a TV! Quem que vai sair da TV? O Nightmare Hugwug vai dar! Vai dar a costa em todo mundo! Vai fazer a gente pã, pã na cabeça! Não sei se o Nightmare Hugwug vai realmente conseguir derrotar ele! Nightmare Hugwug virou um balão e explodiu! Não adiantou nada! E agora o Catnap soltou o bafo de onça! É! Quando ele soltou esse bafo, ele se transformou nessa versão de osso! E agora, gente, é a super batalha do Catnap vs Siren Head! Vai, Catnap! Vai, Catnap! Não adianta! Esse Catnap, ele não ganha de ninguém, parece? Não! Morreu! Meu Deus, o Siren Head venceu! Mais Nightmare Hugwug apareceu! Boa! Vingou! Olha só, galera! O Dog Day pela metadinha! Essa é a vida dele? É a vida dele! Posteriormente, o que aconteceu? Ai, não! O que que tá acontecendo? Ele conseguiu se salvar! Caiu os dentes! Coitado! Mas aí chegou o Catnap! E ele tem medo do Catnap! Porque o Catnap é quem mantém ele preso ali dentro! Então ele tá fingindo que ele tá preso! Ele tá olhando! Ah, eu não vou dar ração pra você não! Quer saber? Vai comer aí, ele vai dar nos pés! Oh, o que é isso que ele tá acabando? Gu, ele tá tentando fugir do Catnap! Oh, oh! Ok, quem apareceu? O Baby Kicking Chicken! É, meu Deus do céu! Oh, chamou o amigo dele! Todos eles! Todos eles estão ali dentro! Muito deles! Eles são pequenininhos, galera! É a versão mini! Não, não, não! Eles são... Filhos! Eles são amigos do Catnap! Oh, vai dar ração! Só que aí, como o Dog Day quer fugir, ele deu ração pra eles! Assim, eles não vão contar pro Catnap o que o Dog Day tá tramando, o que é fugir! Faz sentido, faz sentido! Olha só, agora ele viu alguma coisa errada! Crafty Core! E falando em Crafty Core, já que você tem uma Crafty Core aí na sua mão! Gente, você pode ter uma Crafty Core ou os outros Smiling Twitters com você! É isso mesmo, galera! No final do vídeo, você pode clicar no primeiro comentário fixado que tem um link da nossa loja, a melhor loja de pelúcia do mundo, que se chama... Gumi Juntai! Vamos descobrir agora o que vai acontecer com ela! Eita! É o crano dela, o chifre! O chifre, o chifre, o chifre! O nosso é mais legal, porque tem brilhos! É verdade! Eita! Eles encontraram a Miss Delight! Isso não é bom, isso não é bom! Não mesmo! Olha a cara deles de medo! E aí, pessoal, agora tá todo mundo na aula! Catnap, Hug, Hug e... Quem vai ser? Ah, e a Crafty Core! Crafty Core! E a Crafty Core virou o player! Eita, que horrível, galera! Agora a Miss Delight! 2 mais 2, 1, 2, 3... Que isso? Ela vai escolher alguém pra resolver a continha no quadro! Ela falou, vai ter que ser... Eita, o Catnap vai resolver... Não! O Hug e Hug tá dormindo! Gente, ele vai ter que resolver essa conta dificílima! Olha a cara dele, bugado! Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4! Ah, será que o Hug e Hug sabe dessa informação? Eu não sei! Eita! Olha, tá fazendo uma baita de uma conta! 6! Não é 6! Ele vai receber o cacetete da Miss Delight! Não, ele pode dar no meu baixo! Gente, ele foi embora! Mas aí, eles acharam engraçado o Crafty Core e o Dog Day! E o Dog Day... Meu Deus, só conta no Dog Day! 2 vezes 59 menos 1! Quanto que é 2 vezes 59 menos 1? Meu Deus, galera! É 120! É, 118... 2 vezes 59, 118! 118 menos 1? 118! 30! Ah, eu vou passando! Deu 30! Deu 30! Eu acho que era o 30! Meu Deus, essa eu não vou saber resolver nada! Caraca, galera! Isso aí eu já aprendi! Você já aprendeu também, né? É? Já? Você já aprendeu? Já? Mas faz tanto tempo! Comenta aqui, galera, depois... O que você já aprendeu de matemática? Porque geralmente é uma evolução! A pessoa aprende a dividir, depois aprende a fazer vezes e comenta aí o que você já aprendeu! É o contrário! Primeiro você aprende a somar, depois a diminuir, depois vezes, depois divisão, depois você vai pra equação! É verdade, galera! Comenta em qual estágio que você está, hein? Gente! Meu Deus, que coisa estranha essa Crafty Corn gigantona! Ela está dormindo, galera! Mas os bichinhos dela... Ó! Vamos pegar a Crafty Corn e amarrar ela! Os bichinhos estão... Ah! Eles amarraram o quê? Crafty Corn! Só que era Baby Crafty Corn e não a Crafty Corn gigantona! Que horrível, galera! O que eles querem fazer com ela? Vamos descobrir! Ó! Colocou na boca dela! O quê? Eu não acredito o que está acontecendo! Vamos descobrir, galera! Por que ela engoliu todos eles? A Crafty Corn mãe está muito confusa! Eu também não sei, pessoal! Pegou! Levou! Levou! Ela está grávida? Não! Ela engoliu os Smiling Gritters! Ele teve uma ideia! Que ideia será que foi, galera? Vamos de... Vai sacudir a mulher! Agora que vai sair! Uma hora vai! Saiu! 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 Não é que eles... Ela engoliu eles! Eles que entraram nela! Porque ele... Lembra que no jogo eles entram no Dog Day? Então, se eles quiseram entrar agora na barriga da Crafty Corn! Meu Deus, galera! Que loucura! E agora o quê? Vai fogando os Smiling Gritters! Que horrível! Eita! Passou mal! Peixe! Saiu um peixe gigante! Alguns momentos! Depois... Ué, tá faltando alguma coisa nesse pão! Pimenta! Meu Deus! Uns Smiling Gritters na barriga vão sentir... Hot! É quente! A queimadura da pimenta! A lagriminha ela falou... Vai ter que comer! Abriu a boca! Ai, meu Deus! Vai doer! Vai doer! Vai doer! Comeu! Ela vai virar um... O sol! Não, ela virou um dragão, né? Meu Deus! Ó! Gostou! Ela gostou! Enquanto isso, a Miss Delight vendo isso... A casa tá pegando fogo! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? E aí, pessoal? Agora, outra cena! O que que tá acontecendo? Tá todo mundo ali tranquilão de boa na lagoa! Mas aconteceu alguma coisa com o chifre dela! Que isso? Eles viraram um arco-íris! Por quê, galera? Pegou, pegou, pegou! Meu Deus! Olha, ele tá falando... Perdão! Não me mastigue, Dog Day! Não, ele tá... Ele... Perdoou tanto a Crafting Core que saiu toda a cor dela! Toda a cor dela! Eita! Ela virou simplesmente 0% de cor! Tadinha! A Crafting Core sem cor é uma unicórnia! Como que ela vai ficar sem cor? E agora, galera, o Dog Day jogando aquele game... Eita! E a criançada não para de correr! Olha quem tá vendo ela! A Crafting Core! Meu Deus, parece um obsessor! Ah, ah, uau! Qual o nível de gritar? Vai ser muito! Ah, grita pra caramba e sai correndo! Olha a cara dela de louca! Não, eu vou sonhar com isso hoje! Não, eu também, galera! Olha isso! Agora tá os três personagens aí! O que eles estão aprontando? Com fogo! Crafting Core! Eles estão... Sugou, sugou a energia da cor deles! E eles perderam as cores! Eles perderam a cor pra Crafting Core ter cor agora! E agora quem tá sem cor estão eles! Agora, o Dog Day com uma baita cicatriz no rosto tava brincando com o Bob Bear Hug Baby! Uh, isso vai dar ruim, galera! Mas agora quem tá do outro lado? A Crafting Core voltou com cor! Eu tô com medo dessa Crafting Core! Ela parece mais ressuscitadora que o próprio Dog... Que o próprio Rocket Air! Ah, ela tirou o poder dela! Que era o chifre! O chifre que roubava as cores! Ah, que horror! Que frágil! Quem que tá de maldade ali? Kicking Chicking e os outros ratos! É, os Smiley Creators, eles vão querer entrar no estômago dela! Também tô percebendo isso! Olha a cara de louca dela, galera! Volta, galera! Volta, volta, volta! Volta, volta! Isso mesmo! Boa! Eu não ia ter coragem, não! Eu também não! Ó! Os bebês do Cat Nap! Ele tem filhinho! Ó, que amor, galera! Ei, mastigando! Eba, eba, eba! Gostoso! Hum, mas você sabe que aquilo ali é do Bubabubafante e do da outra também, né? São os colarzinhos deles! Verdade! É, isso daí não... Olha ali! É da Crafty Corn e do Bubabubafante! Que horrível! Ele vai pegar tudo! Meu Deus! Era... Tava grudado nele! Levou embora agora! Gente, o da nossa loja não é grudado, é um colarzinho super fofinho aqui, ó! Olha o da Crafty Corn, que é muito fofo mesmo! Ó, agora que isso! Ele tá vendo alguma coisa errada! Ó, ele tá brincando com os filhos do Cat Nap! Gente, eles são muito fofinhos! Mas os filhos estão achando que é comida a tromba dele! Eles acharam que era uma linguiça! Não! A cara dele, galerinha! O Cat Nap com medo dos próprios filhos! Eita, ele vai entrar dentro do cano! É, mas não deu certo, porque ele é muito grande! Ih, gente, olha só isso! Eles são muito doidos, esses bebês! O que será que vai acontecer, galera? Tá todo mundo se tremendo ali! Agora todo mundo ficou com medo, porque eles entraram na jaula da Crafty Corn! Meu Deus do céu! Eita, ele entalou! O Cat Nap tá entalado, galera! Tá todo mundo lascado, né? Um entalado, os outros vão ser engolidos pela Crafty Corn! E agora a Crafty Corn faz! É, só que essa é a Crafty Corn filha, então ela não é do mal! Só que essa grandona é do mal! Essa é do mal mesmo! E agora ele tá caindo com tudo! Meu Deus do céu! Salva seus filhos! Ai, na cabeça! Bem feito, bem feito! Queria engolir os bebês? Não sobrou nada! Olha a cara dele de louco! Ela falou que fofinho! Que fofinho! Ó, agora, galera! A Pome tá passando, simplesmente, limpando a fábrica! Ela tá passando o aspirador! Mas ela falou que esse papel de parede aí tá errado! Ela vai tirar... Era uma porta secreta! O que será que tem atrás da porta secreta? Eu não sei! Eu também não sei! Um túnel? Eu acho que ela tá em Pop Playtime e parece muito a fábrica! Ah, é o Dog Day! Meu Deus! Mas do nada o Dog Day! Ele tava ali só espreita! Queria lamber ela! Ele é fofinho! Ele é um cachorro! Ai, que amor, galera! Quem gosta de cachorro aí? Pessoal, agora que vocês estão aqui no vídeo, assistindo até agora, eu desafio você a comentar lá nos comentários! Se você prefere gato, comenta gato! Mas se você prefere cachorro, comenta cachorro! É isso mesmo, galera! A gente quer saber! Eu gosto de gato e de cachorro! Mas, na verdade, eu tenho três gatinhos! É, eu gosto mais de gato! E é por isso que eu tenho três gatos! É verdade! É, que isso! Ele comeu um catnapzinho! Não! Ai, ele vomitou! Ele vomitou! Ui, comida para monstros! Que horrível, galera! A pome vai ter que sair correndo desse lugar, porque é infestado de montos! Alguns montos! Monstros! 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 Ai, não! Catnap, não! Meu Deus! O Dog Day, ele é elástico! Ele é parente da Mommy Long Live! Eu também percebi isso! Ai, caiu na cabeça dele! Ficou um galo! Nossa! O catnap não estava esperando por isso! Meu Deus! Só que aí passaram alguns minutos, o Dog Day está dormindo tranquilinho e o catnap vai aprontar com ele! Que isso, galera! Uma super... Ah, vai cortar o catnap no meio! Não, mas ele pisou numa galinha! Ele pisou naquelas galinhas de cachorro! Ai, que gostoso! O catnap não, o Dog Day não tem maldade no coração! Você parece um osso! Eu gosto de osso! Que loucura! Meu Deus! Agora estamos na escola! Tá Crafty Corn, catnap e mais um personagem que eu não vi quem era! Huggy Wuggy! Huggy Wuggy! Huggy Wuggy! E só que aí, pessoal, tocou o sinal e apareceu quem? A prof! Eita! Ela saiu correndo da professora! Meu Deus, pessoal! Corre! Corre! Corre da Miss Delance! Corre! Isso não vai dar ruim! Fecha, 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 fecha! Tá sem energia! Ah, prendeu a Miss Delance! Quebrou os dentes! Agora ficou feia! Nossa! Quem que faleceu assim em pó? A Miss Delance! Ah, ela mesmo! Ela mesmo! Esse é o final da Miss Delance no jogo também! E agora, ó! Toma e paga, Miss Delance! Meu Deus! A Miss Delance não sobreviveu! Olha só, galera! Pressione aqui! Ei, o que você quer? Você quer ser meu amigo? Meu Deus! Você quer ser meu amigo! O Piggy perguntou e o Gregory achou ela muito fofa! Ela pegou assim na bochechinha dela e falou, vamos ser meu amigo! E aí, ele chamou ela pra seguir ele, gente! Só que... Meu Deus! O Piggy Pig tá vendo como se tudo fosse linguiça! Como se as pernas dele fossem linguiça! Que bizarro, galera! Sendo que, linguiça é feita de porco! É verdade! E agora... Estranho isso! Olha isso! Nossa! O Gregory bateu na Piggy! Piggy Pig! Não! Gente, ela levou uma coça! Vai tentar de novo! Não adianta! Ele só tá... Ela só tá vendo o linguiça! Eu achava que a Piggy Pig gostava de maçã! Eu também! Ele já vai tentar de novo! Foca! Pra lá, pra lá, pra lá! Corre, moleque! Eu acho engraçado que o Gregory, ele tem tipo um papagaio, mas no caso esse papagaio é o Red mesmo! É verdade! Ele pegou leite! Leite de morango! Não! Ele pegou tudo! O Gregory! Olha, engordou! Gente do céu! Aquilo não era leite de morango, não! Era o bapho do Catnap! Era o bapho do Catnap! E olha só, meu Deus, ainda tá com morango! Ah, ela gritou! Lauren! Agora vai ter um mini jogo de Gregory Best! Pra tu que não sabe inglês, Lauren significa carregando! Olha só, a Piggy Pig! Parece um touro atrás do Gregory, galera! Olha só! Ela parece um super leitão! Aham, leitão gordão! Meu Deus do céu! E ela tá tirando pedaços dela no Gregory, ó! Meu Deus do céu! O que que é isso? Parece até chiclete! Parece mesmo, galera! Que loucura! Não, meu Deus do céu! Gente, a Piggy Pig tá perdendo vida! E o Gregory não perdeu nenhuma vida até agora! Só que ele tá com um garfo como arma! Será que ele vai ganhar, galera? Ele tá batendo bastante nela! Meu Deus! O Piggy Pig tá muito raivoso! Mas tá perdendo barra de vida! Nossa, o Gregory pulou por cima dela! Não, gente! Eu tô torcendo pro Piggy Pig! Porque eu não gosto do Gregory! Vamos descobrir também! Ele bateu no porco! Não pode bater em porco, não! É, mas na verdade, a Piggy Pig fez maldade nela! Ela mordeu as pernas do Huggy, não do Gregory! É verdade, galera! Agora... Ah, não! Ele perdeu o Nidinha! E agora ele vai tentar com o espeto, galera! Vai, vai, vai! Mas quem tá com menos vida é o Piggy Pig! É verdade! Ó, toma, toma, toma! Acabou! Nossa! Nossa! Vitória ao Gregory! Gente, meu Deus do céu! Ele ficou derrotado com o garfo do popô! Não serviu pra nada! Tá tristando! Só que o Gregory teve uma ideia junto com o Red! Eles perceberam que essas pastilhas podem ser comestíveis! Meu Deus, pastilha de Piggy Pig, galera! Ele teve uma ideia! Vamos colocar no pão! Ah, é tipo uma mortadela! Que da hora! É, deve ser mal gostoso! Oxe, que estranho! Não sei! Mortadela é bom, pô! É, mas é... Ai, meu Deus! Que gostoso do Piggy Pig! Ai, meu Deus! Mas o que é feito mortadela? Porco! Eu acho que mortadela é feita de porco, de... Feita de gordura! Olha, ele tá engordando ela e depois vai mandar ela pra fábrica! Gente, tá engordando a Piggy Pig pra tirar pedaço de mortadela! Pra você que tá assustado, mortadela não é feito assim, é feito pior! Então, só que eu não vou falar não! Eu também não quero saber! Eu não quero falar não! Eu não quero saber! Mas, gente, olha só, fez um monte de mortadela e aí, com esse pedaço faz mais um monte! Gente do céu! E deve ser saboroso! Você nem come mortadela na vida real, para de falar! Como assim? Quando? Em pizza! Não vai mortadela em pizza! O que que é pizza de calabresa? Calabresa não é mortadela! Ah, parecido! Gente, olha só, Dan, ele fez um monte de sacolinhas disso! E olha só que legal! Vai vender! Vender pra quem? Pro mercado! Entendi! Agora, olha o comercial da Piggy Pig! Peperoni! É um peperoni! Peperoni, não era nem mortadela! Hum, ele deu uma olhadinha! Ó, uma coisa existe! Pizza de peperoni! E quem comeu foi o Kiken Chicken! E o Kiken Chicken, ele faz pizza, então ele comprou vários desses pra fazer as pizzas dele e, gente, isso me deu vontade de comer! Hoje à noite eu vou fazer uma pizza, galera! Ah, e eu vou querer também! Eu adoro fazer pizza, eu sou o maior pizzaiolo do mundo! É, parabéns! Por que que você não começa a vender pizza? Sou delicious! Ah, porque eu gosto de fazer pizza! Ah, é verdade! Eu gosto de cozinhar pra mim! A Pop falou, é delicioso! E agora veio a Tica! Pizza, 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 pizza! A Tica, a Tica, ela devora tudo e eles falaram, catnap! E aí, gente, o catnap vai capturar a Tica, porque a Tica pegou um monte de pizza! Meu Deus, Tica, catnap, catnap, papo! Meu Deus, ele vai fazer ela dormir! Não, 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 Tica, Tica, Tica! Gente, todos eles ficaram muito bravos! Ó, mas não, não roube a pizza de peperoni! E a Pop falou! Eita, deu tapão na gente! Big, big, peperoni, spice, chili! R$5,30! É, dólares! Só que quando ela foi acordar, ela percebeu que algo de errado não estava certo! A Tica virou comida! Ela virou o prato principal! Meu Deus, o veneno se vendeu! Enjoy! Aproveite! Meu Deus, não acredito que os Smiley Claders vão devorar a Tica! Ela é praticamente da mesma raça do King Chicken! Por que que eles fizeram isso? Pois é, galera, não sobrou nada! Isso é muito triste! Só que aí, gente, Pig Pig abriu a geladeira e percebeu que não tinha nada! E a barriga dela estava roncando! Então ela teve uma bela ideia! Vou atrás de comida! Vamos comer a roquinha! O que que será? Ó, tá o pizzaiorro! Chicken Chicken! Uau! Eita, mas ele viu algo errado! Ah, Pig Pig! Meu Deus, ela é morta de fome! Ele vai bater na Pig Pig! Ela tá morta de fome, a Pig Pig! Meu Deus do céu! Ela tá na meia das mãos! Minho, 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 gotosa, gotosa! Olha só, ela falou um caixinho de comida! É isso aí! E olha só, ela vai querer mesmo as raspinhas da pá! De tanta fome que ela tá! Ela... É... Desonho, galera! É coisa triste! Ó, o Dog Day! Encontrou o Dog Day! O Dog Day passou com o mocinho! E aí, ó, a Hopi Hop Scott com a sua cenourinha! Todo mundo tem algo pra comer menos a Pig Pig! É verdade! Eu achava que ela ia ter maçã, né? Que ela gosta de maçã! Mas não teve nada, galera! Ela pode comer aquele colar dela! É verdade! Meu Deus! Ela tá vendo os outros Smiley Creators como sorvete e... Nossa! Outra coisa! E Hot Dog! Devorou todos! Meu Deus do céu! E ela adorou! Gente, eles ficaram abismados! Porque ela literalmente devorou o outro pessoal! E ela tá vendo como toca e lanche o outro! Meu Deus do céu, galera! Que horrível! E agora, todos eles estão com medo da Pig Pig! Atacaram, atacaram o Kikin Chikin! Toma! Não, toma na janela! Não sobrou nada! Ai, ela conseguiu! Ele conseguiu fazer com que ele soltasse o Bubba Bubba Fante Crafty Corn! Nossa, não sobrou nada! E pessoal falando em Crafty Corn e Pig Pig! Se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas, você pode ter! E aí, na sua casa com você! Você pode clicar no final do vídeo na nossa loja que se chama... Vídeo Toys! Primeiro comentário fixado aqui no nosso vídeo! Já garantei sua pelúcia, porque esgota muito rápido! É isso aí! Quando vê, já acabou! Deixem que esperar estoque de novo! É, o negócio... Então já garante! Já garante aí quanto antes! E agora, tá tocando uma musiquinha! O que é isso? É a música do Boxe! Boxe Blue! Blue, 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 Blue! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês! Esse vídeo tá me dando fome? Tá dando fome, galera! Ah, que isso! Olha aí dançando a dança do Banguela! Gente, o que que é isso? E o Red se matando de dar lidado! Aham! E agora ele vai espetar o Red! Olha isso! Ele não consegue! Ele ficou abismado e voltou pra caixa! Ele vai com tudo mesmo! Meu Deus, o Boxe Blue tá muito raivoso quanto o Gregor! Nossa, tá extremamente... Agora energizou, galera! Meu Deus! Ele chegou a chorar! Só que isso, gente, formou o quê? Carne de Boxe Blue! Carne de Boxe Blue, galera! E ele adorou a carne do Boxe Blue! Os dois devem ter ficado famintos e adoraram essa carne! E agora eles tão batendo cabeça! O que é isso? Os braços? Eles pegaram os braços do Boxe Blue? Ele deu um... Eu acho que ele fez uma nova mão pro Boxe Blue! Toma uma nova mão pra você! Mãos de ferro! Por quê? Porque ele quer trocar a mão! Ele quer a mão verdadeira dele! Pra devorar! Aham! Ele quer fazer lá aquela comida, sei lá, um hambúrguer! Eu acho que é... Ó, tica, tica! Titus! Titus! E aí ele teve uma ideia! Ele vai fazer o Titus da versão de Boxe Blue! Titus Boxe Blue, galera! Mas aí chegou o quê? Boogie Bot! E o Boogie Bot vai provar uns pedacinhos do Boxe Blue dos dedos dele! Ai, que nojo! E agora vai colocar Super Grow Grow! Que é um... É pra crescer! É pra crescer, como se fosse um... E cresceu tanto, gente, que virou uma fábrica de carne do Boxe Blue! Nossa, que da hora, galera! Se liga só nisso! Boxe Blue! Toda vez que o Boogie fala que da hora com uma coisa muito esquisita, eu fico pensando... Meu Deus, que esquisito! Parece ser gostoso, tá bom? Ó, eles até fazem um comercialzinho mais bonito! O nome dele é Boxe-Tus! Boxe-Tus! E agora a tica fomeada vai ter que comer um pouquinho de Boxe-Tus! Ai, gente, será que isso é tipo um salgadinho? Eu acho que é! É tão delicioso! Come, come, come! Gente, a tica não dá pra confiar se é bom ou não, porque ela come tudo como se fosse a última coisa... A última comida da Terra! É verdade! Olha pra dentro! Comeu bastante, galera! Cuidado! Chegou a ficar cadrada, mas aí ele falou... É isso aí, ele falou que não pode comer muito, porque senão acontece o que aconteceu com a tica! É verdade, galera! Loucura! Ele falou, ué? Cadê? Ah, achou a tica! Achou! Não cobrava! Meu Deus do céu, galera! Vai dar coisa ruim! Ele vai ter que cobrar a tica! Cadê a tica? Cadê a tica? Where's the tica? Gente, a tica virou literalmente uma caixa! Virou um Minecraftzinho! Agora vamos... Vamos nos 2,90! Essa é a propaganda! Olha só, pessoal! A Miss Delight chegou! Ela falou... Olá, meus alunos! Bom dia! O que vocês estão fazendo? Meu Deus, gente! Eu já percebi uma coisa! Esses alunos da Miss Delight, eles são uns pestinhas! Você viu o player já dançando, o banzinho já dançando, todo mundo, galera! Eita! Pegaram os lápis de alguém ali, olha só! Não, é porque eles estão fazendo bagunça! E olha só, tem o professor ali! O professor, ele não tá dando conta! Então chegou a Miss Delight e falou, ó, se você não se comportar, eu vou te mostrar o meu lado muito bizarro! E pra quem não sabe, galera, a Miss Delight tem dois lados! O lado dela que ela é normal e o lado dela que ela é extremamente feia, que é a face feia dela! Olha isso, nem eu sabia! Pra mim que ela era só feia! Mas olha só, o professor falou assim, finalmente, Miss Delight, que bom que você veio! Você veio pra ajudar! Obrigada, tchau! E foi embora! Ou seja, o player até ficou preocupado, porque, gente, o professor deixou ele sozinho com a Miss Delight! Gente, então alguém vai ter que tomar conta dessa aula! Quem será que vai poder tomar conta dessa aula? A gente vai descobrir agora, galera! Ela falou, nossa, por que ela é tão feia? Mas, gente, o banzinho falou que ela é muito linda, que é a mulher mais linda que ele já viu! Só que, olha só, a Miss Delight, você errou essa na resposta correta, não! Ela é muito doida, galera! Você não disse que ela tinha saído? Quem saiu foi o professor! Ela não, ela é quem? Ela é a nova professora substituta! E olha só, gente! O que que a gente falou? Eu não tenho ideia do que fazer com isso! Meu Deus do céu! Você tem que prestar atenção! E aí, eles têm que fazer essa, colocar, tipo, como se fosse uma aula de química, misturar todos os líquidos! Se misturar errado, pode dar uma coisa muito errada! É verdade, gente! Olha só o que é isso! Esse cara aí, ele... Ele fez uma química muito esquisita! Meu Deus! Meu Deus, galera! Ele virou um skim de toilet! Do nada, né? Do nada! E ela falou assim, você não acredita que você tá me fazendo pergunta besta, Huggy Wug! Tome na cabeça! E a Poppy falou, isso é muito engraçado! Até sobrar pra ela! Pegou a Poppy no calo! Você não é permitida fazer isso aqui na minha sala! Eu sou uma professora séria! Por favor, o próximo! Gente, agora a Poppy tá fazendo ele... Tomara que isso dê certo, porque senão ela vai apanhar! Olha a cara dela, que feia, galera! Meu Deus, vamos ver se vai dar certo! O resultado foi... Nossa! Explodiu! Gente, eu não acredito! O player aí tá olhando dando risada, mas eu não acho que isso seja um bom sinal, não! Porque talvez ele seja o próximo! Gente, vai sobrar pra quem tá dando risada agora! Vamos descobrir quem vai ser o próximo! Não, Mr. Light, não faz maldade! Você falhou o próximo, mas o que é isso? Gente! Era pra ser eu! E ele desenhou a Miss Delight! Olha que bonitinha que ficou a Miss Delight! Não, não, não! Desenhou pelo Banzo! Ficou bonitinho, mas o Banzo falou assim... Ah, isso era pra ser não sei o que! Só que bem na hora a professora pegou e viu ele! Porque ele tá apaixonado pela professora Miss Delight! Como assim? Gente! Eita, não sou eu! Minha sala, você está me distraindo! Ele falou, você é tão magnífica! Você está distraído! Ele tá distraído! Ele não tá prestando atenção na aula e ele tá fazendo desenho que não era pra ele fazer! Ok, então chega! Manda ele embora! Meu Deus! Agora o Dog Day falou assim... Eu tô pronto, prof! Minha vez! E ele vai fazer com o Mini Dog Day, galera! Eita, ela já chegou com tudo em cima! Meu Deus do céu! E ela falou, mas o que você tá fazendo? Isso não é seguro! Meu Deus, gente! Vamos ver o que vai sair! Olha só, ela deu ali um novo pra ele! Agora ele vai fazer as misturinhas e voa lá! Vamos testar, vamos! Testou no Mini Dog Day e ele criou asas! Não! O Huggy Wuggy ficou preocupado! Eu acho que ele criou a vida... Não! Ele virou uma maçã! Meu Deus! Uma maçã pra todo mundo! É muito legal! Mas quem não gostou foi a nossa querida Miss Delight! A Miss Delight quis que ele fizesse um Dog Day vermelho, mas saiu uma maçã verde! Ou seja, ela não ficou nada feliz! Mas, pessoal, se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essas dos Smiling Creators, você pode ter aí na sua casa! E o mais especial, vai com autógrafo muito especial meu e do Go! É isso mesmo, galera! Clica no primeiro comentário fixado! Tem um link lá da nossa loja que se chama Gojo Toys! Eita! E ela vai fazer... Eita! Isso tá errado! Vermelho! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ele falou que isso não é justo! Mas agora o nosso querido Catnap falou que vai ser muito fácil! Ah, vai ser fácil? Mas ninguém acertou até agora! Vamos ver se vai dar certo pelo menos a dele! Vamos descobrir, nossa, ela chegou na mesa do Catnap! Ele falou, eu sei como usar isso! Eita, vai transformar a voz dele em engraçada! Uma voz de peixe! Mas você tá inventando isso! Foi o que eu entendi! Você entendeu tudo errado! Gente, olha só! Ela bateu na cabeça do coitado! E ele virou esse monstro! Meu Deus! Ele soltou na cabeça dela, só que ela é mais agressiva ainda! Tipo, eles tão brigando muito! Gente, agora chegou a vez do player! Ele tem que fazer uma coisa rápida pra reparar a Miss Delight! A Miss Delight não! O Dog Day, pessoal! O Dog Day não quer Catnap! Ele falou, desculpa, professor! Eu só tava tentando! Meu Deus! Isso vai fazer você virar... Ai, meu Deus! Ela vai bater nele! Gente, mas agora chegou a vez da Casey Miss! Ela não pode esperar! Ela conseguiu! A Casey Miss conseguiu! E ela falou, incrível! Você é uma criança brilhante! E chegou o professor que tinha sido expulso! E viu toda a sala toda bonita! Ele não foi expulso! Ele deixou a Miss Delight responsável pela sala de aula enquanto ele ia no banheiro! Olha só! Todo mundo é muito bonito! Até a Miss Delight tá com o rosto normal agora! Exatamente! E olha só! Ela falou assim, nossa, gente! Se divertiu tanto hoje! E ele perguntou, eles não deram trabalho? Ela falou, claro que não! Deu tudo certo! Eita! E ele vai comer a nossa criada! O que vai acontecer? Ela ficou muito brava porque era pra Miss Delight! Olha só, galera! O vídeo original versus... O que é? Blooper! Blooper é como se fosse erros de gravação! Então a gente vai ver tudo o que a gente não viu antes! Olha só isso! No lado direito tá as coisas que a gente não viveu, acontece cada coisa esquisita, gente! Olha o cat e neve dançando na lua! Que da hora! E o Log Day tá muito lindo! Olha que apareceu! Waka Hugs! Um monte de Waka Hugs! Bebês! Nossa! Eles no fundo do mar do oceano de Bob Esponja! Exatamente! E olha só os quadros! Tem várias coisas diferentes! E aí tá tudo igual até agora! Mas, gente! Um helicóptero ali! E o Freddy! Apareceu o Freddy, galera! O Glamrock Freddy! Que loucura! Ele tá doido lá na cima! Então, pessoal, se você gosta dos Smiling Creatures, gosta de Pop Playtime, eu vou falar uma palavra misteriosa... Fala! Pra você comentar lá nos comentários! E a palavra de hoje vai ser Dog Day! Comenta Dog Day lá nos comentários pra gente ficar muito feliz, galera! Olha só que da hora! Chegou eles! Eita! Olha como eles estão! Tipo, muito felizes! Eles estão muito felizes! Mas a gente tava falando, mas apareceu a Chica! Ela comeu um bolo ao invés do sanduíche! Meu Deus! Que horrível, galera! Olha só ele! É tudo diferente! Tudo! Olha só! Deu um queijo pra ele! Que é um pedaço da lua! Ah, e agora o gato pegou o outro! Pelo amor de Deus! Que isso, galera! Estão jogando bola! Não dá... Meu Deus! Gente, o xerife don't ser apareceu ali! Que que é isso? Que loucura, galera! Ah, Crafty Corn também! Ai, amor! Gente, o que que tá acontecendo? É a maior loucura da vida, galera! Ó, ao invés dele fazendo arco-íris, ele tava num trem! E o negócio... O que que tinha que se afogou, meu Deus do céu? Eita, rapaz! Que loucura! E agora, que isso? Nossa, olha! Parece que tá cheio de água! Meu Deus do céu, gente! Olha só o Bobby Bear Hug! E tinha uma pintura muito diferente! Ah, o gato tinha um happy verde! Não, era o outro! Era, acho que era o outro! Mas enfim, gente! Olha só o Hopi Hopi Scott! E agora, dessa vez, ela comeu o quê? Um chocolate! Olha, passou simplesmente de lancha! Jetski! E apareceu a Hakata! E agora o quê? Ele comeu o... Ele comeu ali no negócio! Que estranho! Que estranho, galera! É muito feliz! Pra lá, pra lá, pra lá! Ele tirou um abacate! Meu Deus do céu! Agora, o que que eles estão brincando? Eu não sei o quê! Se eles estão jogando de um lado pro outro, uma gummy bear! Ursinho! É um ursinho de bala! É verdade! Gente, que legal! Mas, olha só isso! O Dog Day! Oh, meu Deus do céu! Ele virou o Pokémon! Oh, pegou! Ele... O que que eu... Oh, o Katnep vai virar! Porque caiu nele! Não, não! Ele captura na bolinha! Ah, entendi, gente! Ó! Uh! Agora ele vai jogar uma bolinha... Ai, pra ele buscar como se fosse cachorro! O Dog Day é o cachorro, mas ele tá jogando bolinha pro Katnep! Como assim? Sendo que o Katnep é um gato! Eita! Fez errado! Ele não vai fazer nada, galera! O gato não busca aquele cachorro! Agora, o Hop Hop Scott! Olhou lá pra cima! E que que é isso? Cheio de bolas! O meteoro! Meteoro, gente! Meu Deus! Ele tem que tomar cuidado! E dessa vez vai ser... Agora ela comeu... Comeu não, não deu tempo, né? Mas é um sorvete, tadinha! Aham! Olha isso, galera! Olha de novo! Chutou a bolona na gente! Ela vai tomar um hamburgão! Caiu uma... Slime! Não é slime! É radioativo! Meu Deus do que que era slime! Mas não! Coitado do Kicking Chicken! Oh! Meu Deus do céu! Kicking Chicken! Meu Deus do céu! Ai, que horrível, galera! Agora tá certo! Até agora tá tudo normal! Tudo bem parecido! Só que... Olha só o Bob Pear Hug! Ele comeu muito! Cortou o Bob Pear Hug ao meio! Coitado! Não sobrou nada, galera! Que horrível! Coitado do Bob Pear Hug! E agora a gente vamos ver o que que vai acontecer! Porque até agora tá normal! Só que ele viu, viu! Eu não vi! Eita! Acabou! Ele não tendo que se segurar! Caiu a lua nele! Coitado! E agora a bola que chutou ele! Caraca, galera! Olha só! O hambúrguer vai comer a Kicking Chicken! Ao contrário! Não era a Kicking Chicken! Era a Pig Pig! Aham! 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 O que é isso? Ela tá simplesmente numa ilha deserta! É! E agora, meu Deus do céu! Tá! Ela comeu o negócio! Não deu tempo de comer dessa vez! Não deu tempo, galera! Até agora tá igual! Não! Ele tá pulando igual o coelho! Aham! E agora o Rob Scott chutou a bola! Meu Deus do céu! Aham! Nossa! Kicking Chicken! Kicking Chicken! E pessoal! Se você quiser ter pelúcias super fofinhas dos Smiling Creators, você pode ter aqui que nós usamos um exemplar de Practicore! E aqui um do Pig Pig! É isso aí! E você pode ter os outros também aí na sua casa! Clica no primeiro comentário fixado assim que o vídeo acabar, tá bom, galera? Então assiste até o final! Vamos ver o que vai acontecer agora! Meu Deus! Ele jogou uma granada na nossa cara! Ah! Ela jogou uma granada! Pique e pique, né? Ai! Jogou uma bola na nossa cara e veio um abacate! Ela vai comer um abacatinho! Minha, 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 minha! Abacate! 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 Ela ficou muito feliz e comeu o abacate! Aham! Agora é hambúrguer! Hambúrguer! Ai, não! Ah! Uma pista de skate! Que da hora, galera! E agora chutou a bola da gente e veio hambúrguerio! Não, aí tá diferente! Tá diferente mesmo, hein? Olha só! Eu acho que essa versão aí... Ah! Ele deu uma flor pra ela! Que bonito! Aham! Agora chutou um ovo! Nasceu! A Kikin Tiki do ovo do Robb, Robb, Scott! Ah! Que legal! Chutou a bola aí! Chutou na gente! Ih! Veio um frango! Qual é a Kikin Tiki vai comer o frango? Mas o Kikin Tiki não pode comer frango! Porque ele é um frango! Não pode comer! Não pode comer! Olha só isso, gente! Coitado! Ó! Agora simplesmente ele não dá mil fantasma! Mas agora vai chutar a bola e vai ser o que, galera? Eita! Ele vai comer simplesmente um negócio! Que da hora, galera! Olha só o quadro! Gente, ele tava tomando banho de banheira! Mas agora, olha só! Tem um monte de... Só que tem aqui é de nepe diferente! Cadê a bola? A bola subiu! Pô! Na cabeça dele! Não, galera! Mas agora ele vai chutar a bola na gente! Não, não chute essa bola! O bombeiro é a Kikin Tiki! Piki Pig! O nome dela é Piki Pig! Chutou a bola! E agora a Piki Pig tá comendo o bombeiro! Virou literalmente o bombazinho e... O Yellow! O Yellow do Rainbow Friend! Gente, é tanta coisa acontecendo que eu acho que... Eu fico maluco! Eu acho que a gente não consegue capturar tudo o que acontece! De jeito nenhum! Ó! Agora o Miss Delight apareceu! A Miss Delight do nada! Nossa! Ai, até chutou uma cenoura dessa vez! E vai comer sanduíche! Mas não deu, né? De novo! Não deu, galera! Não deu! Agora... O que que é esse ursinho? É um ursinho infeliz! Coelho! Coelho! Sei lá quem era! Eu não sei! Olha, virou o Aladim do nada! Nossa, tem um juiz ali! Deu cartão vermelho pra ele! Que é o Cat Neve! Ele se bateu com tudo, galera! Exatamente! E agora... Olha quanta quantidade de comida que o Cat Neve vai ter que comer, galera! Meu Deus, é muita coisa! E agora... Meu Deus do céu! Mais hambúrguer! Mais hambúrguer! Foi pra neve ao invés das ondas! Aham! Ó, agora... Eita! Vamos ter que comer hambúrguer! Ai, não! Caiu água! Lá passa ele surfando bonitinho! E olha só que amor! O Bobberhug encontrou um amor! Que da hora, galera! Agora, hambúrguer pra gente! Ai, não deu certo! Foi embora! Agora o Bobberhug tá olhando... Ai, família feliz! Nossa, eles estão na noite agora! Eles estavam no parquinho, que é mais legal ainda! E agora a gente toma na nossa cara... Gente, meu... Meu ronjo já deve estar roxo! De tanta bolada do que a gente... Gente, mas cada vez é uma coisa diferente! Eu fico maluco nesse vídeo! Olha, ele tinha um monte de conta porque ele virou professor de matemática! Ele caiu! Meu Deus! Agora ele tá jogando quadribol do Harry Potter! Caiu pedra! Aqui quem tinha que ter no espaço! Meu Deus! Agora apareceu o meme do Banguela! O Banguela dançante! Gente, é muita coisa! É muita coisa! É muita coisa! O player agora, galera! Nossa! Gente, o player tava com uma bazuca como assim! O player tava muito mal! Agora tamo na... Tamo na casa dos Smiling Creators, mas tá muito estranha! Ui, tá todo mundo derretendo! Olha, bambu e babalina! O que vai acontecer, galera? O horário vai tocar! Eles estão com muito medo! Quem será que vai aparecer ali? Rainbow Friends! Blow e o outro astronauta Kicking Chicken! Vamos ver o que vai acontecer, galera! Ele soltou um pum! Matou um pum! Que nojo! Meu Deus, galera! Que nojo! Como que tinha dois Kicking Chicken ali, né? Vou fingir que não viva! Vou fingir que não viva! Começou a bater a porta! Vamos descobrir, galera, o que vai ter atrás da porta! Gente! Era o Jax que virou o Ketinep! Aham, galera! Olha isso! Pessoal, se você chegou ao final do vídeo e você tá desafiado em deixar 10 mil likes nesse vídeo! É isso aí, galera! E já confere a nossa loja Guiju Toys, que é a loja mais sofinha de pelúcias! E não esquece! Já chama sua mãe, seu pai e mostra a sua pelúcia favorita pra ele! Quem sabe o seu pai não compre uma pelúcia da Guiju Toys! Olá! É isso aí! Um beijo! Mua! 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 Tchau.